Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a Laurier. Nome bem diferente, bonito, né? Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiques. Tudo bem, obrigada pela oportunidade. Quanto tempo que eu não te via. Pois é. Não falo, gente, a pandemia afastou a gente. A pandemia fez com que nós pulássemos 10 anos, né? Verdade. Verdade. Há quanto tempo você é estrutura do SENAC? Eu sou instrutora do SENAC há 12 anos. É, 12 anos. O ano passado eu fiz 10 anos e trabalhei como autônoma durante dois anos para eles, né? Para a instituição. Então há 12 anos eu estou... Vamos caminhando aí para 13. Nossa, que benção, né? Você é professora. Isso. Minha formação é letras. Letras. Você dá aula onde? Além do SENAC, hoje eu atuo na Universidade Paranaense, nos cursos de licenciatura em letras, pedagogia e com algumas disciplinas de comunicação empresarial também. Nos cursos de contabilidade, administração. Ótimo. E o SENAC é tudo certo. Tudo certo. E os cursos? Como é que estamos? Nós estamos começando o ano, né? Praticamente janeiro já terminou. É. Já foi. Já estamos fevereiro. E daí, como estão as coisas? É. Na verdade, veio a acalhar, né? A questão da comunicação não violenta, porque uma possibilidade de nós conhecermos o que o Marshall Rosenberg nos traz é a partir da instrução da educação, né, Tamires? Então os cursos do SENAC estão abertos, os cursos técnicos, né? Tanto na área da gestão, quanto da beleza, quanto da saúde. Temos dois, temos os cursos técnicos que são nossos carros-chefes nesse primeiro momento. E basta entrar em contato, 3621-5700, o pessoal fala com vocês no WhatsApp. E está tudo caminhando muito bem. A gente sabe que é uma instituição bastante consolidada. Verdade. Respeitada. Muito respeitada, justamente porque tem uma estrutura, um corpo docente, um corpo pedagógico, né? E todo um aparato para que nós trabalhemos cada dia melhor. Sempre levaram muito a sério tudo. Sim. Por isso que é esse sucesso. Exatamente. Sempre falo que quem faz curso no SENAC é o curso do SENAC, né? É diferente. Então tá. Qual a fundamentação da teoria da comunicação não violenta de Marshall Rosenberg? Vamos falar um pouquinho a respeito. Sim. Bom, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, por poder participar desse programa também, né? Que é tão bem instituído em uma arama. E tão bem quisto e que sempre contribui para que o acesso a informações que talvez não sejam tão facilitadas cheguem a todas as pessoas e de todas as faixas etárias, né? Verdade. Então parabéns pelo projeto. A você e o canal. Não parece, né? Mas todo mundo sabe quem é. Tá pra trás. Bom, Tamires. Na verdade o Marshall Rosenberg, ele é um psicólogo norte-americano que na década de 60, ele é formado em psicologia, dentro de uma prática pedagógica considerada tradicional, mas sempre numa perspectiva social. Sim. Ele olha para determinadas situações de conflito e percebe que a comunicação pode ser uma possibilidade, né? Venha a ser uma possibilidade de mediação nesses conflitos, principalmente em países pós-guerra, como Uganda, Croácia, Ucrânia. Então ele tem essa preocupação. A partir disso ele questiona alguns métodos tradicionais dentro da psicologia, dentro da formação dele. E passa a olhar, então, para outras teorias que fundamentam a comunicação não violenta posteriormente. E basicamente aí a gente tem relatos, né? A gente tem relato dentro da pesquisa dele, principalmente no livro Comunicação Não Violenta. A teoria do Gandhi, do Mahatma Gandhi, que é a teoria da não violência. Inclusive a gente tem uma data comemorativa no dia 2 de outubro. Ontem também, se não me engano, comemoramos a cultura da não violência. A teoria do Carl Rogers, que é um psicanalista humanista, né? Então ele vai tratar também dessa questão da empatia, das necessidades. Então ele é uma outra vertente, né? Uma outra abordagem dentro da psicologia. E a teoria do Paulo Freire, que é a partir da pedagogia da cooperação. Então ele fundamenta, né? A gente percebe que ele tem esses três pilares que ficam evidenciados. Que é justamente, a partir da comunicação, uma possibilidade de compaixão, de compassividade para a cooperação. E isso a gente percebe que vem bastante da teoria da não violência do Mahatma Gandhi. O fato de que ele compreende que todos nós, seres humanos, somos instituídos, né? Somos consolidados, somos formados, estruturados a partir de uma compassividade. Então nós somos compassivos. A compaixão é presente na nossa existência. Entretanto, nós só conseguimos colocar foco da luz a isso quando a violência se distancia. Então basicamente a fundamentação dele... A gente envolve a compaixão, o amor. Isso, exatamente. A cooperação, né? A partir da cooperação e da compaixão, eu atuar para a compreensão do outro. Numa busca por uma sabedoria maior. Porque indo ao encontro do outro, eu consigo também estabelecer uma conexão comigo. E consequentemente me torno mais sábio. Basicamente, se eu fosse olhar de uma forma mais sintetizada, seria isso. Verdade. Falando assim, a gente já se coloca no momento que estamos vivendo. Como as pessoas estão estressadas, elas estão raivosas. E aonde que vai afastando as pessoas e muitas coisas ruins vão acontecendo, né? Isso. Inclusive, ontem eu tive a oportunidade de estar com o pessoal da OPECAM. E dentro, né? Quando a gente faz a leitura do livro A Comunicação Não Violenta, do Marshall, é uma leitura, inclusive, bastante gostosa. É muito interessante. Ele conta vários fatos durante a construção do diálogo dele com o leitor. E tem um momento em que ele diz, o ser humano é bom. Nós somos compassivos. Nós reconhecemos a compaixão como sendo inata, como sendo inerente a nós mesmos. E quando eu disse isso, né? Você percebe ali, as pessoas fazendo, será? Que as pessoas são tão boas assim, nesse momento. Sim, nós somos. A questão é que nós temos de nos afastar da violência. É os fatos que acontecem. Exatamente. O contexto me leva a ter uma determinada reação a certas situações. E daí, existem outras teorias e outras explicações que nos levam a compreender os comportamentos hoje instaurados, principalmente depois da pandemia. A gente compreende que a teoria nos ajuda a entender que dá, sim. Dá para ser melhor, dá para ser mais compassivo, mais compreensivo com o outro, a partir desse olhar. Que também exige uma abordagem mais filosófica. Que é justamente numa busca por sentido. É preciso significar a teoria do Marshall para compreender onde é que ela faria sentido. Então, é também um exercício de sair da minha realidade, do meu contexto e de olhar para outros pontos de vista. O que não é um exercício fácil. É fato, né? E é fato. Porque, principalmente no hospital, onde você foi com a sua palestra, é um local onde as pessoas chegam, às vezes, com um problema sério de saúde, sem paciência, querem as coisas resolvidas para ontem e as coisas não são assim. E se a pessoa se deparar com uma pessoa que também não tem paciência com ela, de ouvir ela, né? Então, vira uma confusão mesmo, né? É. Ali, né? Assim, penso eu que o hospital é um lugar de muita fragilidade, de extrema vulnerabilidade. Sim, é muito frágil. As pessoas chegam sem o que a gente, sem o que nos resta, que é a esperança. Sem esperança, sem chão. É. Recebe uma notícia, ó, você está com câncer, né? E tem que passar por um tratamento. Daí ela fica pensando, nossa, um ano, um ano e pouco, com químio, rádio. É, ela fica sem chão. Em contrapartida, é difícil, né? Até o Rosem, não sei se eu estou me adiantando aqui, mas... Pode falar. Em contrapartida, é difícil para nós, enquanto seres humanos, dependente desses contextos, dessas realidades que nós estamos vivenciando, se não formos instruídos a ter essa compaixão, como é que a gente desenvolve? Como que vamos desenvolver? Como que nós vamos cuidar de tudo isso? Isso, porque o Marshall fala muito do dar natural. Isso. Ele fala que, ele até deu uma música, se vocês quiserem pesquisar depois no YouTube, tem vários vídeos dele tocando. E ele diz, o que que é o dar natural? É satisfazer-se em satisfazer o outro. Que venha do coração, aquela pureza. Isso, exatamente, que venha do coração. O verdadeiro. Que venha a ser verdadeiro. Que não seja da boca para fora, mas que venha daqui, de dentro. Isso, genuíno, né? A doação genuína. Eu costumo até dizer, quando a gente aborda isso nas aulas, fazendo uma comparação muito simples, mas é quando a gente, a sensação que a gente tem de dar o presente para alguém e ficar mais feliz em dar o presente do que a pessoa receber o presente, né? Você fica mais feliz em dar do que receber. E é tão gostoso, é gratificante. Exatamente. Mas para isso, né, se a gente pensar do outro lado, quem é a enfermeira, pensando no contexto de hospital, ou quem é o professor, ou quem é o atendente da padaria, se nós não formos ensinados, incitados a pensar sobre isso, qual a possibilidade que a gente vai ter de olhar para esse outro indivíduo enquanto, com um olhar de compaixão, né? E não um olhar de rivalidade. E para chegar nisso, a gente precisa compreender o que é a escuta empática, o que é a empatia realmente, né? O Marshall fala muito de que, o Marshall cita, né, dentro dos quatro pilares, acho que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, de que toda reatividade, toda negação, todo comportamento não condizente com a teoria dele, surge a partir de uma necessidade não atendida. Então, quando eu olho para o outro, né, e compreendo, ele está raivoso, ele está sendo hostil, ele está sendo irônico, que necessidade há por trás desse tipo de comunicação que é considerada violenta, que não foi atendida. Só que para isso, a gente precisa de um exercício, né? É um estar em exercício, é um estar caminhando todos os dias. Eu costumo dizer aos alunos, é uma escolha todos os dias. Exercitar o amor todos os dias. Exatamente. Amor, compreensão, carinho, dedicação. Exatamente. Humildade, simplicidade. As virtudes, né? As virtudes. Do Benjamin Franklin, né? Ah, isso mesmo. Isso mesmo, bem lembrado. Bom, vamos lá. Como o autor fundamenta a relação da CNV com a formação humana? É, então, eu trouxe aqui... Foi mais ou menos o que a gente já, né? Aham, é, eu trouxe algumas anotações aqui para eu não me perder no raciocínio. Ótimo. Porque eu tenho uma... Eu sempre falo, traga a colinha para não esquecer de nada. Eu tenho uma tendência a devagar, acho que é o fato de ser professora. É, então, eu precisei me estruturar, né? Um pouquinho melhor, até inclusive a partir das suas orientações. Sim. É, justamente, né? Nessa fundamentação da formação, eu trouxe aqui algumas palavras, como a formação, né? A natureza, acreditar que esse ser humano, ele tem uma natureza compassiva, né? E daí, por que as técnicas de comunicação? Por que comunicação não violenta? Justamente pelo fato de que ele acredita que a linguagem e o uso das palavras exercem esse papel na manutenção do que ele chama de dar natural, né? Do que é um estado natural de compassividade. Então, essa fundamentação, essa formação, somos ensinados a nos comunicar? Nós somos ensinados a partir da perspectiva, né? Do que eu estudo, do que eu vi, do que eu compreendo, penso que nós somos ensinados a entender as palavras. Nós somos ensinados a falar, mas não a nos comunicar. Porque o que é a comunicação, né? Se a gente for traduzir, se a gente for quebrar essa palavra, a gente tem tornar uma ação comum. Então, comum a quem? Comum a todos, para que todos possam vir a entender. Mas será que eu uso os mesmos óculos que você? Né? Será que o meu contexto é o mesmo que o seu? É bastante óbvio que não, né? Claro. Cada um de nós, nós temos pressupostos que nos definem enquanto seres humanos. A questão da etnia, né? A questão da religião, da espiritualidade, a questão da naturalidade, de onde foi que eu vim. Se eu vim do norte do país, é diferente de uma pessoa que fala do sul do país. Então, todas essas situações, elas definem como essa linguagem vai ser propagada. O meu nível de escolaridade. Então, em que momento eu pensando nessa compassividade e contribuindo para que a pessoa pense em se comunicar, para se fazer entendido, eu posso ajudar na formação desse ser humano. Então, acho que a CNV é pensar na comunicação. Pensar em como eu quero ser compreendido, qual a minha responsabilidade na compreensão do outro e como o outro também pode me compreender. Penso que é essa a contribuição. Exatamente. O encontro, né? Isso é muito importante. Vamos lá. Nós já demos uma pincelada em umas coisas que eu já notei, né? Então, vamos lá. Qual é a diferença entre empatia e simpatia? É, nós trouxemos essa discussão quando conversamos porque é um dos pilares, né? É uma das observações em relação às necessidades. Que ele vai dizer, ele vai definir ali, né? Que a necessidade não satisfeita de um indivíduo pode gerar um comportamento violento, uma fala violenta, um gesto violento. E eu só queria destacar, Tamiris, que quando a gente pensa em violência, talvez venha a nossa cabeça, nossa mente, imagens grotescas, né? No sentido de sair sangue, de espancamento. E essa violência que o Marshall... Essas violências, obviamente, existem a gente vê no nosso judiciário. Existe, mas não está no nosso contexto. Isso, porque é uma violência... Nós poderíamos aqui defini-la como subjetiva, tácita, silenciosa, né? Ela não é aparente. São pinceladas. Então, um gesto... A hostilidade, por exemplo. A ironia. A comparação, né? Então, ele vai falar que um dos remédios, digamos assim, para que isso não se propagasse, seria a empatia. Mas o conceito de empatia, na sua raiz etimológica, talvez tenha sido... talvez tenha se perdido um pouco. Porque não é a mesma coisa que simpatia, né? Então, eu trouxe aqui, que a simpatia é um sentimento de companheirismo. Está relacionado ao cuidado, à preocupação com alguém. E, às vezes, eu fico triste quando acontece alguma coisa com você. Ou posso ficar muito feliz quando eu te encontro, por exemplo. Já a empatia, além desse reconhecimento do seu sofrimento, é tentar, justamente, colocar os seus óculos a partir daquela situação. É, está olhando por você. Isso, compreender o seu sentimento, mas não a partir do meu contexto. A partir do seu contexto. O que, particularmente, é uma coisa que eu acho ser muito difícil. Muito difícil. Porque, assim como eu disse anteriormente, eu não passei pelas mesmas situações que você. Então, supomos que nós falássemos aqui de... Vamos colocar uma coisa básica, assim, aqui para a nossa... Para esse momento não ficar pesado. Mas supomos que você torcesse o pé no paralelepípedo, né? Mas você fosse uma pessoa esportista. Se você exercitasse e tivesse, de certa forma, todos os seus ligamentos já mais estruturados, você sofreria, talvez, né? Uma dor ali, mas colocando uma bolsa de gelo, as coisas ficassem melhores. No meu caso, eu tivesse a mesma fratura, né? A mesma situação, no mesmo lugar, talvez, físico e do tornozelo ali, mas eu não tivesse uma preparação tão grande quanto a sua. E o meu nível de dor não fosse tão tolerante quanto o seu. A minha reação é diferente. Né? Então, e para chegar nisso, então é sair, sabe? Aquela coisa de, ah, não doeu tanto assim. Eu já torci meu pé várias vezes e... Não é você que está sentindo a dor? Exatamente. A dor não é sua, né? A dor não é sua. A dor não é sua. E tem muito disso, né? É, o sentido outro é do outro. Independente se é um torção no pé ou se é a dor de uma perda, né? De um ente querido, se é a dor de uma doença. E acontece muito, né? Sim. A comparação. Nossa, virou pé, mas nem doeu tanto assim. E daí entra no outro aspecto dele, né? Que a teoria vai trazer, que é a questão da comparação. Quando ele diz que se nós eliminássemos a comparação das nossas relações, nós teríamos conversas e relações mais saudáveis, né? Comunicação mais saudável, é um fato, ao meu ver. Justamente porque não dá para comparar, né? Quebrar a unha para alguém pode ser um episódio de tragédia. E para outras pessoas pode ser apenas uma unha quebrada. Mas esse apenas, né? Ele separa muita coisa. Não, depois é a sensibilidade também, né? Isso. Você pode ser muito sensível e eu menos sensível. Mas aconteceu o fato. Sim. Né? Exatamente. Aconteceu o fato. Eu vou para o comercial e eu volto já já com a Laurê Fernanda Silva. Ela é instrutora do SENAC, ela é professora. E nós estamos num tema bem gostoso aqui. Eu volto já. Já de volta do nosso comercial. Então, você que está chegando agora, né? Chegando do trabalho, nós estamos batendo um papo com a Laurê Fernanda Silva. Ela é instrutora do SENAC, ela é professora. E hoje nós estamos discutindo aqui, batendo um papo sobre o assunto. O que é a teoria de comunicação não violenta? Então, vamos continuar com o nosso bate-papo. Como a empatia contribui para que a comunicação não violenta seja exercida entre as pessoas? Eu acho que, eu acho não, penso eu, né? A partir da leitura dos pressupostos da teoria do Marshall Rosenberg, que aumenta, potencializa o fato de ser compreendido, né? De poder compreender e de ser compreendido. Então, isso a teoria nos traz. Se a gente for trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, né? Para o pragmatismo da comunicação. E pensando em pragmatismo aqui, na prática da comunicação. É justamente pensar que todos nós queremos ser compreendidos. Então, a partir de uma dor, quando nós somos compreendidos, quando nós somos entendidos, consequentemente, a gente tem a possibilidade de se comunicar de uma forma mais eficiente, né? Quando o outro compreende a nossa dor, quando compreende a nossa necessidade, automaticamente, a gente acaba abaixando a guarda, né? Às vezes, até se emocionando. É muito edificante, é reconfortante ter alguém que entenda os nossos sentimentos. Sem o que ele traz de juízo de valor. Sem julgamento. Se isso é certo ou se é errado. Porque ele vai trazer muito essa concepção, Tamires. De que compreender o outro, a partir da compassividade, da compaixão, não é sempre concordar com o outro. É compreender. É só compreender. É tipo aquele que acontece um fato, depois você leva uma lição que me se recorda. Uma lição de moral. E por que você fez isso? Deixou acontecer isso? Isso. E, às vezes, o momento já está difícil. Isso. E daí a gente percebe, por exemplo, hoje, né? Não é a minha área. Eu não domínio esse tipo de assunto. Mas a gente tem, nós estamos rodeados de pessoas, temos sentimentos, porque ele vai falar do sentimento. E a gente vê uma necessidade muito grande, por exemplo, do consumo de ansiolíticos, né? Ou pessoas em quadros depressivos leves, ou em quadros depressivos extremamente graves, né? Adolescentes, crianças. E isso deve ter, se a gente parar para pensar, isso deve ter um fundamento, uma raiz. Mas, será que se nós fôssemos mais compreendidos sem sermos julgados? Porque se eu já espero julgamento, por que eu vou falar? Então, eu me fecho. Principalmente, né? Melhor ficar de boca fechada. Exatamente. Então, aí, a gente tem uma cultura de trabalhe mais, né? Não estou dizendo que não tem que trabalhar, obviamente que nós temos. Mas trabalhe mais. Uma cultura de comparação que gera uma competitividade. E o contrário de competição é cooperação. Ele vai tratar da cooperação. E, daí, se eu me coloco sempre no espírito de competitividade, competitividade, né? Sempre de comparação e competitividade com o outro. E, ao meu ver, as redes sociais, a internet, apesar de ser um mundo infinito de benevolências, de coisas boas que chegam até nós. Mas também contribuiu para que nós ficássemos mais competitivos em relação a corpos, em relação a status financeiro, social, econômico, enfim. Assim, eu acabo me fragilizando e me fechando. Quando eu me fecho, eu não dou a oportunidade de compreender que existem outras pessoas no mesmo lugar que eu. E, daí, eu acabo achando que eu sou o patinho feio da história, né? Só eu tenho esse tipo de problema. Só a única. Só a única. E, daí, a mente acaba virando um inimigo. Porque eu também, né? Já estou ali, não consigo pedir ajuda. Então, eu percebo, assim, né? A comunicação não-violenta, ela me trouxe... Obviamente que eu sou um ser humano e condição para ser humano é errar, né? Então, eu erro muito. Erro como filha, erro como esposa, erro como profissional. Que é normal para ser humano. É a condição para ser humano, né? Então, aceitar as nossas fragilidades, penso que é o primeiro caminho. Verdade. Mas, olhar para isso, né? Olhar para a comunicação não-violenta, me trouxe essa tolerância maior primeiramente comigo. E o Marshall vai trazer isso também, né? De que quando nós somos tolerantes conosco, nós, consequentemente, somos mais tolerantes com o outro. Então, é uma relação, é uma complexibilidade, é muito complexa essa teoria dele, porque ela reúne, ela tem várias convergências. Então, é um ato de pensar, né? Eu vou voltar, é um exercício, é uma escolha diária. Mas que realmente tem fundamento e funciona. Você olha para o outro com mais compaixão. É o que o próprio Benjamin Franklin, a gente citou agora há pouco, falava da indulgência. A gente olha para o outro e vê que ele cometeu um erro muito grande. Você fala, meu Deus, que erro grande, né? Que julgamento grande. Mas e se eu estivesse no lugar dele? Não quero estar nem na pele da pessoa. Eu não quero estar, mas se eu estivesse, como que eu reagiria? Exatamente. Se fosse eu, de que forma estaria reagindo? Porque eu, por exemplo, percebo, né? A partir do que o Marshall vai trazer dos juízos de valores, né? A gente vai falar sobre isso. Tem o juízo de valor. Nós não trouxemos aqui, mas é um dos aspectos que ele vai tratar. Da comparação, o juízo de valor. Eu olho de fora, eu olhar para o outro e apontar, é um exercício não tão difícil. É mais fácil. É, mas quando eu me coloco, né? Penso, mas e se tivesse acontecido isso comigo? Eu, às vezes, fico envergonhada das reações que eu teria. Porque, com certeza, seriam muito piores do que a pessoa que estava fazendo aquilo. E, geralmente, às vezes, a gente faz isso mesmo, né? Se você se coloca, né? Você olha, você faz um julgamento em silêncio, mas daí você pensa. Mas se fosse comigo? Nas condições que eu tenho. Você muda o teu pensamento. É, exatamente. Nas condições que eu tenho. Você muda. Como professora, a sala de aula me possibilitou muito essa constatação, principalmente com os adolescentes. Porque, como em vários momentos da minha vida eu trabalhei com adolescentes em situação de vulnerabilidade, nós tínhamos situações extra-classes que tinham de ser resolvidas. Só que, quando você está preocupada em estabelecer um conteúdo, né? Ensinar alguma coisa, mediar um conteúdo, essas situações extra-classes acabam sendo situações que atrapalham. E, na verdade, não. Elas estão intimamente ligadas com o ensino, aprendizagem. E, quando você saía da sala de aula e ia compreender a história de vida daquele aluno, né? E pensava, eu, na situação dele, com as condições que eu tenho, eu seria muito pior do que ele. Então, automaticamente, a compaixão ali, ela se estabelece. Mas é verdade também. Nossa, do jeito que eu sou. Se fosse comigo? Eu seria muito pior. Ou seria muito pior? Estaria dando tiro. Exatamente. É, bem desse jeito. Interessante isso, né? Esse bate-papo da gente hoje. E que tem tudo a ver, né? É, com o momento, né? Muito obrigada mesmo por ter trazido esse tema para a gente. Imagina, eu que agradeço. Quais são os aspectos fundamentais da CNV para Marshall Rosenberg? É, daí ele vai trazer... É óbvio que a gente não tem tempo, né? Para isso, nós precisaríamos de... Existem cursos de comunicação não violenta. Isso não é difícil de encontrar na internet. Então, nós precisaríamos de um tempo, de dias, horas, para exercer todos esses aspectos no exercício, na prática da CNV. Mas ele vai trazer justamente a questão da observação dos fatos sem julgamento ou avaliação. O primeiro ponto. Por exemplo, a Tamiris sempre... A Tamiris chegou atrasada hoje. Isso é uma observação. Distinguir. Observação de opinião. Né? De julgamento. Observação de julgamento. Nesse primeiro momento, a observação de julgamento. Ao invés de... Chegou atrasada de novo. Será que não escuta o despertador? Né? E compreender. A Tamiris chegou atrasada hoje. Isso é observação de um fato. Né? Num segundo momento, ele diz... Identificação do meu sentimento em relação ao fato que eu observei. Então, supomos que eu trabalho com você. Eu dependo do seu horário. E eu fico com raiva. Meu sentimento é de raiva quando você chega atrasada. Então, eu tenho... Identificar o sentimento que eu tenho. Eu tenho um sentimento de raiva quando ela chega atrasada. Porque se conectando com o meu sentimento, eu tenho a possibilidade de conversar de uma forma mais assertiva por você. Posteriormente. Se não, o meu sentimento mistura no meu julgamento. E daí, quando a gente vê, a gente já está discutindo e atacando o outro. Né? Então, por isso é importante identificar o sentimento. Um terceiro momento. Reconhecer as minhas necessidades que estão relacionadas aos meus sentimentos. Então, eu não gosto quando a Tamiris chega atrasada. Porque eu não consigo tomar o meu café na hora certa. Supomos. É uma necessidade. Tomar um café. Fome. Né? Aí, eu consigo ter, a partir dessa identificação, a elaboração de um pedido que ele chama de claro. E não de um apontamento. E não de um julgamento. Né? Então, Tamiris, eu compreendo que você tenha algum motivo para chegar atrasada pela segunda vez dessa semana. Mas eu peço a você que, por favor, procure ser pontual. Senão, os horários do café vão se estreitar. Ah, e eu tenho um problema de gastrite. Eu não posso ficar muito tempo sem me alimentar. Pode ser assim da próxima vez? Assim como todos os outros colaboradores? É mais compreensivo. Ok. A própria... É aquela bronca que a gente... Agrada mais, né? Aquela... Aquele pedido que a gente faz sem muito constrangimento é aquela bronca que a gente toma, que a gente fica envergonhado de tomar e não tem outra possibilidade a não ser mudar a atitude. É isso. É. É complicado, né? Mas vai fazer o quê? Bom, eu vou te deixar bem à vontade para você, se você quiser falar algo mais a respeito do nosso bate-papo hoje. Fique bem à vontade. É, eu acho que... Eu trouxe aqui uma observação, né? Sobre justamente os discursos de ódio, né? Como isso pode contribuir... Como a CNV, a comunicação não violenta, pode contribuir para que nós estejamos mais tolerantes. E eu destaquei aqui o verbo estar. Uhum. Porque é muito importante que, apesar de reconhecer a teoria, ler sobre a teoria, existem vários artigos científicos, quem não quiser fazer a leitura do livro, que eu particularmente recomendo, porque ler o autor na sua fonte é muito mais satisfatório, muito mais esclarecedor. Foi ele que criou a teoria, né? Então fica muito melhor, muito mais claro. Mas dá para pesquisar artigos ou vídeos no YouTube. Tem bastante material. É, compreender a teoria e partir do princípio de nos compreendermos, né? Penso que, nesse momento, nós precisamos exercitar a tolerância conosco, olhar para nós, né? A partir, realmente, de uma abertura, talvez, até filosófica. Por quê? Não dá para ser tolerante o tempo todo. Não dá para praticar a CNV o tempo todo, né? Porque, dependendo do contexto, da situação que eu sou submetido, eu vou errar a gente errar, né? Ou eu vou demonstrar fragilidades. Então, mas penso que se nós exercitarmos a tolerância, pensar que eu posso estar tolerante hoje, assim como eu posso estar tolerante na minha casa daqui a pouco, posso estar tolerante no meu trabalho, né? Amanhã cedo. Isso gera uma construção. Quase, se a gente for metaforizar, uma escada evolutiva mesmo, né? No progresso para a humanidade. Não é só um progresso para nós. Porque quando um evolui, todo mundo evolui. Com certeza. Não numa perspectiva romantizada. É contagioso. É contagioso. Não romantizado, né? De forma nenhuma, porque a gente sabe que existir não é fácil, né? Às vezes nós estamos sobrevivendo, como dizem os adolescentes. Mas se pensarmos que a raiva, a fúria, esses sentimentos que são considerados violentos pelo Marshall não nos levam a uma resolução, nós conseguiríamos talvez uma vida mais saudável, né? Menos ataques, enfim. A vida com mais amor. Isso. Exatamente. Com mais virtude. Exatamente. Mais virtude, mais amor, mais publicidade, tudo, né? Exatamente. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar o recadinho final aí, né? Para os alunos, que a prof está aqui hoje, a maurie, né? Escritora, então fique bem à vontade. É, na verdade eu quero agradecer, né? O convite. Quero dizer que, apesar de eu vir falar da teoria, eu também sou uma exercitante, digamos assim. É um exercício que eu tento fazer todos os dias e nem sempre nós conseguimos todos os dias, né? Às vezes eu consigo meio dia. Convido vocês a conhecer a teoria da comunicação não violenta, olhar para si, assim como tentar colocar esses óculos dos outros, essa ótica, esse ponto de vista do outro, num sentimento de cooperação e contribuição. Porque, por vários momentos, esse exercício, essa reflexão, me foi provada pela vida mesmo, pela existência de que quando nós exercemos esse tipo de ação, nós temos esse tipo de, nós temos pelo menos uma pretensão de comportamento dessa forma, a vida nos retorna. Então, é quase assim, né? Para uma pessoa que nós encontramos que nos embate, a gente encontra, quando a gente está nessa busca, a gente encontra dez que são compreensivas conosco. E quase numa, talvez numa compreensão de energia ou de sinergia, a gente acaba atraindo o que a gente doa, né? Então, penso que a teoria vale a pena. A partir da instrução, agora existem vários mecanismos, né? Pode ser através da leitura, através de um curso, através de uma fala, de uma conversa. É fato que, se nós observarmos, esse tipo de aprendizado está em todos os lugares. Verdade. E se conviver com pessoas assim também, nossa, é uma bênção. É, fica mais fácil. É muito mais alegre, é divertido mesmo, né? E leva por um caminho tão lindo, né? O caminho da compreensão, do amor. Mais leve, né? Mais leve. E é tão bom a gente pôr a cabeça no travesseiro à noite, né? É. E se sentir assim. A professora Lucilena Galvão, ela vai dizer exatamente isso, né? Quando a gente deita, que nós... Se todos nós fizéssemos essa reflexão, em que momento eu fui fator de soma na vida do outro? Onde eu errei hoje? Onde eu magoei hoje? Onde eu contribuí? Onde eu levei meu amor hoje? Isso. E a possibilidade de melhoria é maior. Verdade. Muito obrigada por ter vindo. Eu te agradeço. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. E sucesso. Muito obrigada. Sucesso mesmo. E sempre que precisar do programa da Tamiris, por favor. E vocês também, de todos nós lá, tá bom? Obrigada. Um abraço para o diretor do Senac, para todo o pessoal. Será entregue. Eu vou para o comercial e eu volto com a minha culinária.